Foda-se essa escola de merda Suspenso por ser pé embaixo Não sou muito de seguir regras Deve ser crime não ser tão descolado Foda-se, não me diluta Revolta e feitiços para lutar É legal fazer restas de respeto Suave quem é homem pra vir cobrar Meu ditador e o amador Por que a vida é uma porra? Você é ser meu lutador Mas por que mentir na resposta? Se você não quer me encontrar tudo bem Arranco de te amarra, meu jeito serve também Hoje eu não conheço hoje Eu te peguei da mentira Me fala por que tá aqui Eu só vou perguntar uma vez Você tá mal aqueia? Ok Você quer que eu te escute aqui? Vou ouvir o que tem a dizer Enquanto eu apoio Eu odeio isso Tô antes daquela escola de espionagem Ritadores adorou na queda Mas a paz cair Você ainda quer falar Desculpa, eu não boto fé Nesse sapato furado Repete como é que é Satoru Gojo foi selado Eu te ajudei Mas já rápido Fiz o que? Fiz o que? Cês não devem do voo Abra mim Uma guerra entre chamãs vai rolar Pra ter ponto eu preciso lutar A sorte tá lançando A sorte tá lançando A sorte de luz é quem é primeiro Explosão ativando A rap entrando um feiticeiro Durante quatro minutos Cê toma um pau Vai ser sequência de burro Vou te chamar mas não coça não Check post ativa Aposta bem sucedido Benefício Benefício Alguestado Minha energia infinita Oh, 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 oh Prepara seu funeral Oh, 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 oh Porque a cara tá imortal Eu tenho que conseguir pontos Mas não preciso matar É motivo mais estranho Para poder vir lutar Cê desenha mangané Que nerd disse eu tô fora Cê vai lutar se eu não sei Seus desenhos são a bosta Manda qual problema? Tá perdendo desse jeito Olhando daqui parece Até que perdo o peso E cara só relaxa Meu braço regenerou A recompensa Já começou Passa os domínios Ativados E foi feito, feito, feito Se eu errar não pega nada É morte Game, game, game Durante quatro minutos Minergia é total Até o último segundo O boi tá imortal Eu entendi sua expansão Parabéns pra você Se eu durar quatro minutos então Mortal volta a ser Mais três segundos Ha, ha E acaba isso Farei de novo Expansão de domínio Só pode ser brincadeira A cara e seu sortudo Eu não sou covarde Se for pra matar o rei Eu vou fazer isso enquanto regenera A velocidade, força e combate Me trouxe ao limite Mas a cara espera Porque seu tempo acabou Perdeu quando mergulhou Até que lutou muito bem Mas o combate terminou E aí terminou nada Eu tenho cinco segundos Vou correr porra nenhum Eu vou exigir de mão Eu perdi meu braço esquerdo Mas tô de pé se me for Como se vence essa luta? É que eu sou um cara de forte A sorte tá lançada Não de nós é que é primeiro Expansão ativada Repentando o feiticeiro Durante quatro minutos Cê pôs no pau Vai ser sequência de burro Você chama, não passa a mão Check e post Ativa Aposta bem sucedida Benefício Logo está Minha energia é infinita Oh, 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 oh Prepara seu funeral Oh, 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 oh Porque a cara tá imortal Só basta fazer o que eu quiser Sem fragitar na minha mão Presumável Vocês são A dona de pinta Já sabe quem é Já sabe quem é Power Power Vocês são minha comida E não são nada pra mim Se quer ver a sua